A Liga Portugal A Liga Portugal Olha o replay pra gente dar uma olhada Um bom cruzamento pra área E a cabeçada foi perfeita Não deu chances pro gol Continua avançando Olha só pra empatar Atenção Carimba a defesa A bola tá ali Dei pra longe Recebeu a bola enfiada Perde o gol É a chance do empate, Caio Perdendo chances desse jeito Vai ser difícil de empatar o jogo Felipe Pega o goleiro Boa defesa Recuperação da posse É da defesa Apita o árbitro Tentou afastar a bola cruzada Errou Tem perigo Isolou Tentou colocar Não deu pra ele, Caio Mostrou o amarelo E foi bem no lance Era mesmo pra cartão A informação tem gol Na partida do Porto Guga foi o segundo gol Dos Dragões Que bola pra empatar Ampliou a vantagem No placar 2 a 0 Na bola Recupera sem falta Que chance Pra empatar Bola boa Boa bola Mas enfiada Acabou não dando em nada A jogada Gol Da alma Pra empatar o jogo No finalzinho Bateu lá na gaveta Impossível pro goleiro O goleirão Joga a luz Silva Essa não tinha como chegar A finalização saiu perfeita Fim de papo Um ponto fora de casa Na classificação do campeonato Quase que não dá tempo De empatar Mas o time foi recompensado Por acreditar e lutar até o final Acho que ele jogou bem Caio Quero ouvir a sua opinião É a que vale Sai com moral Vilani fez o gol de empate Se a vitória não veio Tem de olhar primeiro pro